O curso interdisciplinar em Educação do Campo Ciências da Natureza, ele tem como foco a formação de professores para atuar na área de ensino de ciências, ou seja, ser professores das disciplinas de ciências no ensino fundamental e também forma professores para atuar nas disciplinas de biologia, química e física no ensino médio. Além do ensino de ciências, é um curso de educação do campo que forma profissionais, professores para trabalhar não apenas nas escolas do e no campo, mas também para atuar em escolas localizadas nas áreas urbanas das cidades. Uma aluna daqui, uma acadêmica daqui que já está finalizando o curso, me convidou para conhecer a universidade e conhecer o curso. Aqui eu me encontrei, posso dizer que eu me transformei como pessoa aqui dentro, porque eu vi a minha realidade, que é a realidade do campo, sendo inserida na universidade. O curso de licenciatura em Educação do Campo Ciências da Natureza ocorre em regime de alternância, isso quer dizer que 75% da carga horária do curso são presenciais, os alunos eles vêm para um tempo que a gente chama de tempo universidade e eles têm aula junto aos professores e os outros 25% a gente chama de tempo comunidade, é onde os alunos realizam a alternância. Os alunos realizam investigações na comunidade em que eles atuam, eles coletam informações, eles analisam o contexto em que vivem. Nós estudamos esse contexto junto aos alunos e voltamos então para a comunidade com atividades que são realizadas para que toda a comunidade na qual os alunos pertencem possam compreender o seu cotidiano. Um projeto que me chama a atenção foi o projeto de monitoria, que aí eu vi, eu atuei como futura docente e como aluna ao mesmo tempo. Então aqui dentro desse curso a gente procura ao máximo unir a teoria e a prática. O curso interdisciplinar em educação do campo ciências natureza conta com uma estrutura constituída por inúmeros laboratórios, dentre eles laboratórios de biologia, de microbiologia, de química, de física e também outros espaços provenientes de projeto. Uma das preocupações que nós temos no curso é que os alunos também não fiquem somente estudando a realidade local, mas que eles possam ter acesso a outras regiões, a outros locais, a conhecimentos que são produzidos em outras regiões do nosso país. Aqui eu não sou só aluna, eu faço parte de um contexto maior, de uma sociedade maior. Bom, bom boa noite! Obrigado.